Acorda igreja, Deus me manda te avisar, acorda igreja, a coisa vai apertar, acorda, acorda, acorda E aí pessoal, às vezes né, muitas vezes você deve ter acordado, após ter algum tipo de sonho, algum tipo de pesadelo Pode ser que você, às vezes acorde assustado, às vezes seus cabelinhos começam a se arrupiar, tipo os cabelos do braço se arrupiam Às vezes você sente aquele calafrio, ou você sente aquele arrupio mesmo na sua pele, em determinado lugar que você está Principalmente às vezes quando você está sozinho, você sente tipo medo, muitas vezes né, pode ser tipo um contato espiritual Ou seres espirituais por perto de você, que causa esse tipo de calafrio Pode ser tanto seres espirituais do bem, quanto do mal Aí é difícil entender qual seria, isso vai depender de como foi seu sonho Se você teve sonho, vamos comparar com o sonho onde você vê, mostra, essas coisas assim Talvez seja inimigo por perto de você, ruim, espíritos malignos que estejam por perto de você espiritualmente Tentando te atacar durante o sonho Porém, esses espíritos podem estar entrando dentro da sua casa E quando ele começa a entrar dentro da sua casa, ele começa a te prejudicar E aí você ainda acorda e sente que é esse tipo de arrepio É bastante comum você sonhar, mas isso tudo vai depender de como foi seu sonho Às vezes você sonha que você estava expulsando demônios do seu próprio corpo E é normal às vezes você acordar e se sentir, e sentir arrepio no seu corpo Significa que você teve uma batalha espiritual Então, você ainda está meio que em contato com o espírito, porém, invisivelmente Você não vê, porém, os espíritos ainda estão te arrondando ainda por perto de você Se você achar que é algo ruim, que possa te fazer mal Você pode orar, repreender e pedir para sair Porque é muito comum, às vezes o sonho, ele te ensina isso Muitas vezes tem pessoas que sonham, que estão repreendendo o diabo ou expulsando Eu levo em consideração que esse tipo de sonho é um convite para você fazer algum tipo de obra relacionada à caridade também E também você, quando sonha que você está expulsando demônios É uma comunicação do céu falando que você também tem essa capacidade Você tem esse dom espiritual dentro de você e você pode usar para poder fazer o bem E ajudar as pessoas, expulsar demônios Eu sinto que com o tempo vai ser uma reunião de muitas pessoas Que vão estar lutando por uma causa única Seria tipo várias pessoas como se estivessem profetizando Tipo como se fosse uma causa única De uma tal determinadas pessoas A gente vai tentar pregar as palavras para as pessoas fazer o bem Independente de negócio de pecado Porque pecado, infelizmente, se você está aqui nesse mundo Todo mundo comete pecado Gente, mas é sério Se você começa a sentir arrepio durante... Quando você acorda após um pesadelo Igual eu falei, vai depender de que tipo de energias está rodeando a sua casa Pode ser energias protetoras que está rodeando Porém, as energias são tão fortes que Quando você começa a andar dentro da sua casa Você começa a sentir arrepio A sua pele começa a se arrepiar toda E você tem aquele medo Que é bastante comum Mas, igual eu falei Vai depender se você teve um sonho bom ou ruim Se você teve um sonho igual ver monstro E acorda se sentindo com a pele toda arrepiada Porque talvez tenha forças negativas Por perto de você Te arrondando ali dentro da sua casa Às vezes pode ser que essas forças Estejam chegando já dentro da sua casa Porém, se você teve um sonho Vamos comparar algum sonho bom Às vezes você sonha com um anjo Uma comparação E você acorda, né? Às vezes se sentindo Meio assim, pode ser que você acorde Também se sentindo com medo E você sente que os seus cabelos da sua pele estão arrepiando Esse é um contato espiritual Que está próximo a você E está se comunicando com você Então, não precisa ter medo Apesar que muitas pessoas sentem medo Quando começam a se arrepiar Sentir os cabelinhos dos braços, né? Que é o primeiro que sobe, né? Quando a gente está assustado Mas é isso, pessoal Eu queria dizer Se você sente, né? Do nada Às vezes arrepio Sozinho Sem motivo nenhum É algum contato espiritual Se aproximando de você Igual eu falei Pode ser tão bom quanto ruim E nem sempre está relacionado A você ter sonhado Muitas vezes Se você, do nada Você pode começar A sentir esse tipo de arrepio, né? Que é bastante comum E se você sentir medo E achar que pode ser Alguma força maligna Você pode repreender Para que aquilo lá saia Se você acha que é alguma coisa ruim Se não for ruim Você tenta compreender Deixa você arrepiar Enfrenta Fala Eu vou enfrentar você Eu quero saber Se você é bom Ou se é ruim Para mim Que Deus vai te mostrar Se o que está te arrepiando Se são forças boas Se são forças negativas Que estão ao seu redor Querendo assustar você Querendo fazer mal para você Se você acha que é alguma coisa ruim Há muitos casos Acaba sendo forças ruins Que estão fazendo isso com você E armando um jeito Já de te prejudicar Para você ficar confuso Geralmente Essa pessoa Quando fica se arrepiando Do nada É bastante comum Você ficar perturbado Praticamente Então não deixe que isso aconteça Com você Se você está sentindo isso Se você está sentindo Se está te incomodando Você pode orar E pedir para Deus Se livrar De todo o mal Em nome de Jesus Amém Então pessoal Era isso que eu queria dizer E até o próximo vídeo O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você